Todo esse material descartado de forma irregular se transforma em um potencial muito grande para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Sacos de lixo, garrafas PET, papelão, pneus e móveis velhos jogados principalmente no meio ambiente complicam ainda mais a situação e deixa a população cada vez mais vulnerável ao mosquito da dengue. Essa colaboração tem que ser permanente, a gente é uma área de infestação do mosquito, o Aedes aegypti, então a gente tem que estar sempre atento e cuidando. Agora que é um momento crítico, a atenção tem que ser dobrada, tem que ser maior. Os bairros da equipe de combate às endemias não param de trabalhar na busca de larvas do inseto transmissor da doença. A dona Maria Imaculada já teve dengue, uma experiência desagradável e de muita dor. Não gosto nem de lembrar, porque a dengue é terrível. Dá muita moleza, muita dor para todo lado, tira a fome, dá febre, você não quer saber, você não engole em nada, não quer nada. Por isso ela faz questão de manter o quintal limpo e livre dos criadouros do mosquito da dengue. As garrafas ficam tudo tampadas, quando tem garrafa lá fora é tudo tampada. Eu não jogo aquela tampinha fora, deixo tudo viradinha para baixo, se causa o que acontecer de destampar, não tem perigo. Porque o que eu passei, eu não quero que ninguém passe. Para a doutora Joana, o clima com chuvas constantes e alta temperatura está bastante propício para a proliferação do inseto. Por isso, todo cuidado é pouco e cada um tem que fazer a sua parte para manter a cidade limpa, livre de criadouros do mosquito da dengue. Destaca ainda que nos últimos três meses, sete casos da doença foram confirmados em Mococa e a situação pode ficar ainda mais complicada com a chegada do verão. Para essa época do ano é preocupante, porque a gente vai entrar no verão agora. Então é uma época que a gente, como apareceram já esses casos todos, a gente prevê que o verão será complicado. Então é possível inferir que haverá epidemia em janeiro e fevereiro por causa de estar aparecendo um caso nesse ano. Então é assim, nesse momento, que é no começo da temporada, vamos dizer. Então é preocupante sim. Dos quatro tipos de sorotipos, o 2 é o que traz mais preocupação. Tem quatro sorotipos, dengue 1, 2, 3 e 4. Para a Mococa, neste momento, o mais preocupante é o dengue 2, porque é o sorotipo que ainda não circulou aqui, assim, em situação de epidemia. A gente até teve caso, mas em anos que tinha pouco caso e tal. Então os outros todos, a gente já teve epidemia. O que quer dizer isso? Parte grande da população já conhece, né? E o dengue 2, ele é um pouco mais novidade para todo mundo. Mesmo para quem já teve dengue, por exemplo, em 2015 a gente teve uma grande epidemia, então muita gente teve dengue naquele ano. Mesmo quem já teve em 2015, pode ter agora em 2002, porque não era o mesmo sorotipo que estava circulando em 2015.